O Brasil é demais, é amor, o seu antigo E é o meu afim de rei, meu rei, meu rei, meu rei A pancada do pandeiro é bom pra meu valor E a casa do vendedor e vai ver a gente cantar A pancada do mundo é você, meu rei, meu rei, meu rei, meu rei, meu rei, meu rei, meu rei Pega porque é meu estado, carrua numa cidade Que eu tive felicidade de nascer para cantar A pancada do mundo é você, meu rei, meu rei, meu rei, meu rei, meu rei, meu rei, meu rei Pode bater o pandeiro, pode cantinha pra fora Para cantar, de repente eu boto contigo pra fora Eu vou ao rap, estou fora, na roda de improvisar Eu não deixo a minha, eu não choro, vou ver pra ver Eu tô ligado, garante que eu me garanto É você de lá, eu me garanto Pode rezar pra ser santo, uma maria imaculada Porque eu sou treinada, do caminho até passar Eu vou lhe dar uma escorrada, tenha cuidado na vida Na mulher da morrida, não chega pra apanhar Você é uma caralhinha, eu vou te dar de repente Você age inteligente, mas de mim não vai ganhar Eu tô ligado pra cair, tô ligado, rei do que queira Que eu vou subir a ladeira e quero o rei do que me pegar Na feira, canta, desceu, eu vou feio, a canada Feira, batendo, a beijada, o chumento do cana O chumento do cana, o chumento do cana Eu tô ligado, a tua mãe caiu, eu vou nem tomar banho Nem rapo, o maracujá Na pele da minha mãe, eu vou te bater Eu vou te dar de repente, eu vou te dar de repente Pra cair em qualquer lugar Eu quero te ver o primeiro, o fumeu, não é teresinha Moleque, canta na linha de dia, não sei caralho É sadia, ferocinha, não velha, feia, danada Quem tem essa deslaçada, não sabia por um quadro Eu tô ligado, caralho, vem agudando um colega Com o sol do outro, pega e espera que eu te ajeite o rato Eu vou te dar de repente, eu pego a pedra Que eu vi o que quero, fora de mim, no cinema Agora eu tô pronto pra demorar Quando eu sou testando a arrecada Não é solteira, fazer bagunça na feira Beber, pique, abusar Já vi você, Pedro Lumbar Cacara, cachaça, só Um cachorro com a droga, chama misericórdia Toma, mijando na tua boca e na sala, meu senhor Não foi com a menina assim pra nós, foi melhor Tá mostrando ainda Não foi com você não, meu Não importa, eu gostei Eu não vou me dar uma pedra logo uma vez Só não me dar uma pedra E Eu não vou me dar uma pedra logo uma vez Eu não vou me dar uma pedra logo uma vez